Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente! E o vídeo de hoje é um vídeo que fazia tempo que eu não gravava, hein? Porque eu ando me comportando direitinho, mas nem tanto, porque hoje é vídeo de comprinhas, gente, comprinhas! Eu acabei de chegar de Curitiba e vocês acham que eu ia lá pro Sul e não ia passar lá na Panvel. Meu sonho de blogueira sempre foi conhecer essa farmácia lá do Sul, gente. Eu sei que já tem aqui em São Paulo, mas nunca a mesma coisa do que as raízes, né? Então quem acompanhou a gente lá nos stories do Instagram viu que eu fui com o quarteto, eu, Jessica Make, coisas de Jessica, mania vaidosa. Nós ficamos ali quatro dias invadindo a casa da Jessica Make, fazendo um bando de passeio. E claro que ela teve que levar a gente para conhecer essa farmácia. Então se você não assistiu os nossos stories, tá tudo salvo lá nos destaques do Instagram. Aproveita e já me segue por lá também, gente, porque eu mostro todo o nosso dia a dia lá. E dou um bando de diquinhas para vocês por lá também e fico fofocando com vocês lá o dia todo. Então nessa estadia lá, estivemos na Panvel. Eu fiz um tour pela Panvel, mas eu fiz nos stories. Então tá salvo lá nos destaques do Instagram, todo o tour que eu fiz pela loja. E obviamente fiz algumas comprinhas que eu vou mostrar para vocês agora. Olha, gente, a primeira coisinha que eu comprei lá foi esse pacotinho de algodão em disco da Panvel mesmo. É da marca Panvel. Eu estava precisando de algodão disquinho assim para poder limpar a pele, etc. Ele estava que eu estava sem aqui. Aproveitei que eu estava lá, estou aqui com a minha notinha. Já vou falando os preços para vocês. E nesse algodãozinho, nesse pacotinho aqui, eu paguei R$10,99, tá? Outro produtinho que eu comprei lá foi um produtinho de cabelo. Que esse daqui é um super condicionador de um minuto, gente. É um condicionador de reconstrução para uso diário. E ele é para cabelos danificados e ressecados. Que é o caso do meu, que está um pouquinho ressecado. Hair Therapy, o nome dele, ó. E esse aqui eu paguei R$17,99 e estou louca para testar. Eu comprei, eles têm linha de tudo, gente. Tudo que vocês imaginam, tá? Eu foquei pouco em make. Eu queria mais testar os produtos de cuidados com a pele, etc e tal. E aí eu comprei também esse creminho aqui, ó. Que ele chama Vert. Deixa eu tirar ele da caixinha aqui para mostrar para vocês. E ele parece uma pomadinha assim, ó. Tá vendo? Achei que ele fosse menor dentro da caixinha, mas ele não é. Ele é grandinho. Então esse daqui é um creme que chama Vert. Na verdade ele é uma manteiga hidratante para pernas e pés. E ele é de castanha do Brasil. Eu até brinquei que lá nos stories que castanha do Brasil eles chamam lá nos Estados Unidos. Eles chamam de Brazilian Coconut. Sendo que aqui muitas pessoas conhecem como castanha do Pará, né? Que ele contém água natural do fruto e óleo de castanha. Então eu tô muito curiosa para testar esse creminho aqui. E nesse creme aí eu paguei R$16,99, tá? E eu comprei também, gente, água perfumada para tecidos. Olha que legal. Isso daqui é para você espirrar no lençol, na cama, no quarto, na cortina, no ambiente. Onde você quiser, gente. Que é para ficar com cheirinho. Tinha várias fragrâncias lá, mas eu escolhi essa daqui que era de alecrim. Que eu amei. Nossa, gente, é um cheirinho muito gostoso. Muito gostoso, assim, sabe? Para deixar aquele ambiente, assim, mais aconchegante. Então eu amei. Não resisti. Esse daqui eu paguei R$33,99. Foi o segundo produto mais caro que eu comprei. Não é barato, mas vem bastante produto aqui. Vem 500ml, tá? Dá para usar bastante. Então esse foi o segundo mais caro. Deixa eu mostrar o mais... Aproveitar e já mostrar o mais caro de todos também. Que é nessa mesma linha aí de ambiente para casa, gente. Ó, também aromas para casa. Eu comprei aquele que eu paguei R$33,00. Eu comprei esse daqui que ele é um difusor de aromas também para casa. E também de alecrim. Esse daqui só vem 250ml, gente. A caixa é compridona, sim. Mas é por causa dos palitinhos que vem aqui, ó. Ele vem vários desses palitinhos aqui. E aí você tem que fazer o quê? Você abre o vidrinho, ele tem aqui um lacre... Deixa eu tirar. Ó, aí você pega as varetinhas que vêm e coloca aqui dentro, ó. Aí as varetinhas, com o passar das horas, elas vão molhar, tá? E são elas que vão fazer o ambiente ficar cheiroso. Além de ser uma decoração até que bonitinha, né? Para o ambiente. Aí quando ela estiver totalmente molhada, é só virar ela ao contrário, tá? E deixar o cheiro se espalhar pelo ambiente. E quando a parte de cima estiver seca, é só virar de novo. Então eu não aguentei esse cheirinho aqui, para deixar aqui no meu quartinho do Brasil. Comprei também. E esse foi o produto mais caro que eu comprei, tá, gente? Esse aí, que é o difusor de ambiente, eu paguei R$54,99. Então esse e a água perfumada para tecidos foram os mais caros. E ambos têm o mesmo cheirinho de alecrim. Aí eu comprei também, gente... Creme depilatório corporal, tá? Ele é bem grandão, é um creme de 150 gramas. Ele diz que ele é rápido, prático e em dolor. E que é para todos os tipos de pele. Então esse daqui, ele é para o corpo, tá? É da linha Essencial da Fanvel. E esse daqui foi o terceiro mais caro que eu comprei. Que ele custou R$27,99. Mas imagino eu que pelo tamanho, gente, ele deve durar bastante. Eu não comprei só para o corpo, tá, gente? Eu comprei para o rosto também. Esse daqui é o creme depilatório facial. O facial já foi mais baratinho. Ele já foi R$14,99. E isso aqui dura a vida, gente. A vida. Porque eu uso de outras marcas e não acaba nunca mais. As outras marcas me dão um pouco de alergia, confesso, tá? Mas eu uso mesmo assim. Vamos ver se esse daqui da Fanvel vai dar ou não. E aí eu conto pra vocês conforme eu for experimentando. Eu vou experimentar tudo aqui no Brasil mesmo, tá, gente? Eu comprei também, olha, um talco, gente. Fazia tanto tempo que eu não usava talco. E talco é uma coisa que a gente passa assim no corpo e o corpo fica tão cheirosinho que quando eu vi isso aqui lá, eu master lembrei da minha infância e não aguentei e tive que comprar. A câmera não foca nele, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho a luz. Pra vocês verem melhor, ó. É esse talquinho aqui que eu comprei. Esse daqui é o de leite de cabra, gente. É um talco corporal. E ele promete deixar a pele macia, uma perfumação suave. Esse talquinho aqui eu paguei R$9,99, tá? E ainda falando de talco, gente, não tinha só talco para o corpo. Tinha talco para os pés também. Talco desodorante para os pés. De vez em quando, quando vem aquele sapato que dá aquele cheirinho na gente, né? Não custa nada prevenir, gente. Esse daqui ele é mentolado. Ele diz que ele mantém os pés secos e perfumados. E que ele tem máxima proteção antisséptica e desodorante. Esse aqui eu também paguei baratinho. Eu paguei R$8,99. Deixa eu cheirar ele aqui, porque eu não tinha cheirado ainda. Cheirinho bom, gente. Cheirinho de menta. Aí eu comprei também... Esse aqui, gente, eu tenho quase certeza que eu já tinha ganhado de presente da minha amiga Etielle, do canal Gurinha Maquiada. Porque os únicos produtinhos da Panvel que eu já testei até hoje, eu ganhei dela. E ela me deu um gelzinho facial que eu amo e tenho, né? Que é pra lavar o rosto. Agora, esse aqui já não é gelzinho. Ele é uma loção demaquilante. Então, diz que é pra todos os tipos de pele. E que ele remove a maquiagem em purezas e hidrata a pele, tá? Então, ele é em gelzinho pra usar com aqueles disquinhos que eu mostrei lá no começo do vídeo. E foi com essa intenção que eu comprei os dois. Porque, às vezes, a gente já tomou banho antes de fazer a maquiagem e tal. Não vai tomar outro banho antes de dormir. Esse gelzinho aqui, pra você tirar o excesso da maquiagem, ou às vezes, até toda a maquiagem. E depois, só lavar o rosto com sabonete na hora que for escovar os dentes. Eles são perfeitos pra isso. E aí, gente? A minha última comprinha na Panvel, que foi a coisa que mais mexeu com o meu coração. E eu queria todos os produtos da linha. Mas, eu me segurei e comprei só um. Foi esse pincel aqui. A Panvel agora tá com uma linha de pincéis, gente. E são pincéis lindos. Eu tinha que escolher um, porque eu queria comprar só um pra experimentar. E depois, se tipo, bater a louca, eu vou lá e compro os outros da linha. Mas, por enquanto, eu comprei só um pra experimentar. E eu fiquei encantada, gente. Esse cabo aqui, ele é um cabo... Ele é meio que de acrílico, mas ele é emborrachado, assim, sabe? Eu achei super chique esse cabo. Aí, vem escrito aqui, pequenininho. Provavelmente, a câmera não vai pegar, mas não custa nada. Tentar mostrar aqui pra vocês, mas vem escrito aqui, Panvel Makeup. E esse daqui é o pincel de iluminador, gente. Esse pincel aqui, eu paguei R$18,99. Era a faixa de preço que estavam os outros pincéis também. E eu já senti que ele é super, super, super macio. Ainda não usei na maquiagem, mas ele é super macio. E a Panvel, gente, ela tem uma linha também de maquiagem só dela, própria dela, tá? Mas, como eu já tenho muitas maquiagens aqui de outras marcas nacionais também pra testar, eu acabei não investindo nas maquiagens da Panvel, mas eu acabei passando meu dedinho lá, testei, vi tudo, achei, tipo, uma pigmentação ótima, mas não comprei pra experimentar. Dei preferência pra esses outros produtinhos que eu tenho em menos quantidade, né? Pra poder, já que tá gastando, gastar com um pouquinho mais de consciência. Estou super empolgada pra testá-los todos. Eu gastei, gente, nessa compra toda, tinha uma balinha de gengibre aqui junto, de R$8,99, mas com ela, tudo deu R$246,88, mas teve R$4,00 de desconto, então eu gastei R$242,88. Me contem aqui nos comentários, gente, qual o seu produto favorito da Panvel, se vocês já experimentaram algum desses que eu mostrei aqui, e o que vocês acharam, né? Que a pessoa aqui já vai começar a testar pra depois contar tudo pra vocês. Então, bora testar tudo isso aqui, me contem o que vocês acharam, já deixa o seu joinha aqui pra mim. Se vocês gostam desse tipo de vídeo de comprinhas, porque geralmente eu mostro uma coisinha ou outra que eu compro lá no Instagram, mas se vocês quiserem, eu junto tudo e continuo gravando aqui pro YouTube também, tá? E se inscreva no canal se você não for inscrito, e me sigam lá nas redes sociais, porque eu dou spoiler de tudo por lá, gente, e fico lá fofocando com vocês todo o tempo, tá? Todos os links de tudo vão estar aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!